...produções de direito Miranda, em nome do suporte público barreiro, desejamos muita saúde, muitas felicidades e um ano novo muito cheio das maiores e diversas felicidades e nos seus negócios e da sua vida em particular. E continuando a minha viagem pela freguesia de Porto Gedeu, quer com entrevistas, quer e estudando as partes principais da nossa freguesia, encontro-me aqui perante o Emanuel Tavares. Emanuel Tavares, um morador nascido e que reside nesta freguesia e que é um homem de alguns ofícios. Oh, Emanuel, foste um homem que puxaste umas danças aqui no Porto Gedeu. O que eu te vou perguntar, há quantos anos foi, mais ou menos, que foste puxador nas danças aqui de Porto Gedeu? Há quantos anos? Isto já foi há 24, 25 anos. Dessas danças deslocaste ao Canadá, a Toronto, a Aroá e a Mississauga a puxar uma dança para os imigrantes e esta dança foi a dança da Maria Vieira. O que é que gostaste de lá ir mostrar o que trabalham aos imigrantes? Foi a dança que me chamaste comum, que foi uma coisa que foi passada na vida de Miguel e pôs-se em ato e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, porque foi um hedronho mesmo, mas foi a dança que puxei e o que gostaste mais foi aquela. Diz-me uma coisa, Emanuel, pois daí tu veste os filhos de droga? Foi, também fui, já com malta mais nova, outras experiências. Lembras-te da viagem a São Miguel? Foi, foi para São Miguel e até lá a cultura não se compara nada aqui com a nossa de cá, que era uns a bater palmas, outros rins, não percebia nada daqui, só para trás e para frente, era a gente a esforçar-se para fazer o que a gente faz aqui e eles não queriam saber daqui, era um mata, mata, o que dizia, era uma vida zero, era o que eu percebia, aquela gente não percebe, não tem a nossa cultura, como a gente temos aqui na tradução do Carnaval. Emanuel, e depois surgiu a dança do Nero, mas esta dança do Nero tiveste problemas? Na hora que eu tive uma infelicidade. Exatamente, partiste um pé ou uma perna? A perna. A perna. Eu parti a perna, a gente estava nos iniciais e era para puxar já com dois mestres, por exemplo, eu já tinha saído e era para ser o Francisco, o Chico das Doze, vamos lá. O Chico das Doze, era a gente tinha puxou os dois e aquilo estava bem encarreareado, mas na hora eu tive infelicidade, num treino parti a perna, ou foi só as unhas, até que fomos para dar. Mas, uma vez que já falamos um pouco das danças, falamos agora da maneira que batiste a perna. Tu pertenceste a um clube quantos anos? E joguei no futebol no Barreiro, no esporte do Barreiro, 27 anos. 27 anos, sempre no mesmo clube. Sempre no mesmo clube. Com 27 anos num clube, não achas que era uma altura de fazer nenhuma homenagem? E, na verdade, já o Jean, quando até fomos ítimos no último ano, lá no futebol, ofereceram lá uma brincadeira e ofereceram uma... até foi a minha fotografia com as faixas de campeão, quando fomos campeões na 2ª Divisão e no Regional, e ofereceram um guarda-redes em Prata. Exato. Então, e gostaste de servir como guarda-redes, que foi sempre o que tu fizeste na equipa de Barreiro, tens boas recordações? As recordações espetaculares, assim, estive-se sempre daquela maneira. Ai, meu irmão. Momentos bons, momentos maus, mas... Diz-me lá um momento bom. Bom, a gente, naquela altura, a gente nunca ganhava nada. Não se ganhava o dinheiro de nenhum. E a gente ia... O cara ia morar à camisola para a gente ganhar aqui, para ir nos passeios para o Contenente ou coisa, para a gente estar... ir para um lugar de frente, que a gente nunca conhecia. Mas chegaste ao Contenente com o Barreiro. Cheguei. Fui para a Taça de Portugal e cheguei a ganhar lá fora, para a Taça de Portugal... É L'Olé? Não, foi em L'Olé. Mas a Vira, uma coisa assim... Foi em Castro Marinho, em Castro Marinho, ganhamos lá... Também pertence ao Algarve. É, pertence ao Algarve. E depois até recebemos aqui os processos lá, que chegamos fora da Taça. Boa recordação, não? Foi um espectacular. E recordas isso pela tua vida fora, porque são momentos inesquecíveis de camaradagem. É, quando se encontra com os amigos para falar, aquilo... Foi momentos que uma pessoa passa ali naquele clube. Foi muitos doias, 27 anos, dá muitos doias... Numa equipa. Foi operar duas vezes um jogouro e andei sempre ali, sempre a bater, a bater. Emanuel, um passado risonho. Agora, hoje, que idade é que tens? Tenho 46 anos. 46 anos. Hoje és um lavrador, que trabalhas... Sempre fundo, sempre fundo. Exatamente, mas hoje és um lavrador por conta própria. É, é por conta própria e... Mas isto agora acho que ainda estão muito... Já há melhores dias, já não deveria, mas isto agora está muito complicado. É, foi... Os olhos não têm sido bons. Acho que... A nível de... Por exemplo, como há a crise, que eles falam na crise, não é... A crise é as pessoas... As pessoas têm medo de investir e as pessoas estão tido com medo de andar para a frente e as coisas ainda estão... Até nos subsídios, agora já estão a cortar nos subsídios que eles dizem que os lavradores já estão bons e que dão os subsídios, mas já não é bem assim. Que a gente... A gazon já tudo assebui e a gente não aguanta a pressão que está sentida. As ressões... E depois o loito é sempre o mesmo poroço. Se abaixa o loito ou abaixa a carne, não abaixa para as pessoas que vão comprar lá. E assim não chega lá. Emanuel, por exemplo, quantas cabeças de gado tens? Apá... Vacas... Eu tenho 36 vacas... Puxa... Eu tenho... Bezerras... Tenho... 10 guechas maiorzinhas ali em cima... E mais 16 novelhazinhos. E não há uma lavoura média... Há uma lavoura... Digamos... Média... Uma lavoura que já precisa trabalhar bem e para tratar deste gado todo... É preciso ter... Que tem mais eu... E é para a gente ainda fazer ordenados... Que se for a fazer ordenados... A gente ainda chega lá... Porque na maneira que as coisas estão agora... A gente nunca mais chega a... A fazer um ordenado fixo... A gente ainda pode fazer. E gostava bem de ajudar o meu filho... A ter um ordenado fixo... Que pudesse andar para a frente... Mas a gente... Vai puxando alguma coisa de casa... Ou outra coisa... Vai andar... E a gente nunca pode fazer... Tudo... Um ordenados fixo... Fixo na porta. Emanuel, desejas-te muitas felicidades... Para a tua lavoura muitos sucessos... E que o ano de 2014... Seja melhor para ti... E que possas... Viver... Do dia a dia... Mais desafogado... E desejas-te um Natal feliz... Neste fim de ano... Um ano novo... Que já te disse... Melhor que seja este ano... E agora se... Quiseres mandar... Alguma mensagem... Para... Os teus amigos... Para... Para... Para alguém que esteja nos estrangeiros... Que estás a vontade... O que eu peço... É... Saúde para toda a gente... E paz... Agora nestes dias... Que há famílias... Ou noidas... Por exemplo... Agora na época do Natal... E que a gente... Tenha... Mais paz... E o mundo... Seja todo... Todo bom... Que se vê... Nessas seleções... E para fora... Que a gente... A gente aqui... Ainda tem... Que ainda tem... Está protegido... E ainda perdeu... Da minha parte... Emanuel... Muito obrigado... E muitas forcidades... Obrigado... Sim... Muito obrigado...